Você era a mãe em que todo mundo se encostava Quase a casa inteira foi em você que apostava Era única, a mãe de toda a família A mulher de quatro filhos e uma só filha Cuidava de outros filhos sem diferença nenhum O que não tinha para todos também não dava para um Tudo que comprava partilhava de uma forma igual Nunca tratava os seus filhos de uma forma mais especial Preocupava com saúde de todos e todas Educação também dava para todos e todas Era roupa e o sapato era o pão para nós Era caneta e o caderno era tudo para nós Era mãe, mas também era como um pai Era tudo que hoje na minha mente não sai Mãe, o seu filho é sempre o seu filho E quem não é o seu filho nunca será o seu filho Mãe, não arrependa por tudo que você já vê Mãe, luta e a vida minha vai vencer Mãe, mãe, mãe de mim Mãe, mãe, mãe de nós Mãe, 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 mãe de nós E eles promovem, já não pensem em nós Porque neles as invejas sovem Esqueceram que éramos irmãos Num momento difícil esqueceram Porque a vida lhes tornou mais fácil A diferença é um facto verificado entre nós O segredo que hoje existe não existia entre nós Pois várias situações cortaram a nossa amizade Na verdade tudo o que eu falei aqui é realidade Pagaram o trato no preço de um gato Ontem eram bem tratados e hoje tornaram ingratos Mamã não arrependa por tudo que você já vê Mamã lute e a vida minha vai vencer Mamã ué, mamã de mim Mamã ué, mamã de nós Mamã Mamã não arrependa por tudo que você fez Nesta pobreza um dia libertaremos de uma vez Mãe, não diga nada, não dê pragas pra ninguém Acredite que os seus filhos um dia estarão bem Você fez um papel de uma mãe que nunca vi O que muitos não perceberam de você eu percebi Eu vivi, debaixo das suas sombras eu cresci Pois tudo que estou a cantar é mesmo que eu escrevi Por isso eu agradeço por mim Eu sou e serei sempre seu filho landim Você é a maior riqueza que o senhor deu pra mim Gosto sempre quando me chamem criou no Fijubim A beleza deste mundo não me esquece de você A mãe de Marta Rui, nasce na Fusene É você, pois é, é consigo que eu me sinto feliz Sem você mais, serei uma prata serais Mãã não arrependa por tudo que você já fez Mãã luta e a vida minha vai vencer Mãã ué, mãe de mim Mãã ué, mãe de nós Mãã não arrependa por tudo que você já fez Mãã luta e a vida minha vai vencer Mãã ué, mãe de mim Mãã ué, mãe de nós Mãã Mãã